Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Tô aqui à noite, já é quase madrugada, vocês estão vendo esse vídeo aí, separando os ovos de encomenda para entrega amanhã. No caso, o cliente está comprando 5 embrapa, 5 glicendri e vai levar 2 de brinde, no caso vão ser 12 para ajudar na eclosão. Ele está comprando 10, que a galinhazinha dele entrou no choco, acho que deve ser uma galinha pequena, então amanhã de manhã, no caso já 21, hoje vocês estão vendo, já fiz a entrega dele. Aqui estou separando os pescoços pelados, os de braminha com caipira, aqui tem mais um pescoço pelado. Essa aqui é sedosa, vou fazer uma mudança essa semana, essa baia está fraca, vários testes e nada. As bramas, a mamãe, a mamãe está conseguindo tirar o ovinho, aqui mais embrapas e aqui tudo glicendri. Vou colocar para chocar, depois vocês vão ver uma surpresa na chocadeira. Esses ovos aqui vão ser surpresas essa semana, mas hoje a luz está indo e voltando, então melhor não. Estamos com a chocadeira em fase de término para poder sair os pintinhos ou esperar e vamos botar outra para rodar. Mas enfim, nós vamos falar hoje de medicação, uma medicação bem conhecida, chamada ximetril, solução oral 10%. Estamos passando aí pelos dias de chuva, chuva, pelo menos aqui na minha região. Hoje é sábado, está marcando chuva até terça-feira, já está chovendo há dois dias, sem parar, chuva pesada. Então eu fico numa preocupação danada, nem consigo dormir direito pensando nas criancinhas lá fora, as aves. Tem pintinho na lâmpada, pintinho de 15 dias, pintinho de um mês, frangas e outras chocadeiras rodando, queda de luz. E chove, molha tudo, a gente vai limpar tudo, mas enfim, criável é isso, né? Eu uso várias formas naturais, né? Vou colocar playlist aqui para vocês no card, para vocês acompanharem. Porém, quando a chuva sem parar assim é muito complicada a umidade, né? É uma coisa que realmente atrapalha. Vocês viram que eu fiz algumas mudanças aí no criatório, uma delas foi colocar o pato, né? Para outro local. Não me desfiz do pato, não comi, como muitas pessoas acharam aí sem ver o vídeo. Foi só uma mudança, uma estratégia aí para afastar os patos que fazem sujeira da porta das aves, né? Todo mundo sabe que pato come e caga, caga, atrai mosca, atrai mosquitos, bactérias, enfim, eu passava lá e pisava dentro das vaias. Aqui o preço do Xemetril de 10 ml foi R$15,90, né? Vocês viram aí que o próprio pintinho que tá começando a espirrar a galinha é importante começar com isso antes que ele piore e vire aí uma coriza infecciosa ou uma coisa pior. Aqueles olhos inchados, né? A galinha não consegue comer, como é ficar riada e você acaba perdendo a ave. Aqui é oral, né? Existe ele também injetável, mas eu prefiro o oral para momentos assim que a ave tá início, porque injetável é uma coisa muito invasiva. Depois eu vou falar com vocês outro produto aí injetável, porém não é todo mundo que consegue injetar e também não é toda situação que precisa, né? Como falei, isso aqui é o início de espirro, né? Às vezes uma tosse, uma ronqueira, porque doenças respiratórias existem várias formas e várias formas que aparecem, às vezes nem aparece quando você vê a ave está lá com o nariz suando, com o olho inchado. Aí vocês estão vendo aqui galo, né? Peru e galinha, principalmente para peru. Essa semana apliquei aqui nos perus, porque eles são muito sensíveis a vento e a friagem fica num lugar cercado com lona, para que não mole e não pegue golpe de vento, né? Aqui tá dizendo que o estimetrio é apresentado sob forma oral, condicionado a frascos de 100ml, um litro e outros tamanhos, né? Aqui de que conservar em local de 15 a 30 graus, abrigo de luz, né? Fora de alcance de crianças e animais domésticos, certo? Aqui é para uso veterinário, então a gente consegue comprar também casas de ração ou agropecuária, não sei como chama aí na cidade de vocês. Vou mostrar para vocês, a bula é muito explicativa, existem medicamentos que são bem confusos. Aqui tá dizendo período de carência, mas antes disso eu vou falar para vocês como que usa. Tá aqui o vidrinho, ó, bem bonitinho. É de plástico, existem alguns que são de vidro, né? Aqui tá dizendo que é para administrado através de forma oral, diluído em água. Gente, essa é muito importante, diluição em água, não é para dar direto no bico, ok? Obrigada, ok. Tratamento e controle, né, de animais de peso até 10 quilos. A gente sabe que galinha não vai chegar a 10 quilos, né? Deus me livre. Então aqui, tá dizendo que é uma gota para você diluir em 100 ml, 2 gotas 200, 3 gotas 300, 4 gotas 400, 5 gotas 500, certo? Gotas, aqui tem um gotejador, remédio mesmo, ó, virou na água, um pingo, meio copo, 2 pingos, um copo cheio de 200 ml. Se você for fazer uma quantidade maior, aqui é 0,5 para 1 litro d'água, 1 ml para 2 litros, 2 ml e meio para 5 litros, 5 ml para 10 litros e 10 ml para 20 litros, né? Administrado durante 3 dias consecutivos, no caso específico de salmonelose. Como a gente nunca sabe o que é a cave tem, né? Então, aqui também pode ser, a ave tá abatida com diarreia ou diarreia amarela, diarreia branca ou diarreia verde, ele consegue também dar um levante na ave e agindo aí como um antibiótico, né? Importante, 5 dias consecutivos. Recomenda-se também a continuidade de período não inferior a 40 horas do aparecimento de sintomas. Se você deu 5 dias, não sumiu, tá? Você espera 2 dias para poder dar outra medicação para ver se a ave vai reagir, tá bom? Não vai engatando uma medicação na outra. Uma outra coisa aqui que eu vou voltar a falar. Valência, né? Para frangos e galinhas, para abate, os animais tratados com esse produto só podem ser abatidos após 4 dias da última aplicação. Para ovos, os animais tratados só podem ser consumidos os ovos após 20 dias, né? Se você usa para chocar, é melhor você botar para chocar do que levar esse ovo à frente. No caso aqui, eu só dou para o animal que tá com problema. Eu tenho um hospitalzinho, né? Que eu faço uma caixa com lâmpada e trato somente esse animal, tá bom? Então, aqui para perus, né? Os animais tratados para abate deve ser realizados e abate somente após 17 dias. E nesta bula pode causar a presença de resíduos, limites aprovados, alimento, origem animal e próprio para o consumo. Então, para que não haja problema de intoxicação animal, pela ingerir a carne e os ovos, a gente precisa respeitar o tempo de carência. Aqui tá indicando, né? Essas informações, doenças expiratórias, diarreias, infecciosas das aves, incluindo frango de corte, matrizes e perus. Causado por germes, aqui tá falando todos esses nomes que eu não sei falar. E sensíveis ao enrefluxaceno, que é outra coisa que eu vou falar para vocês depois. Para soluções frescas diariamente. Ou seja, se você vai tratar um animal, faz uma dosezinha aí de 100ml, bota para ele no potinho. Faz um copinho, uma xícara. Não precisa fazer um balde. Para que não perca o medicamento, tanto que o mínimo aqui é isso, é ótimo. Algumas pessoas usam para passarinho também. O passarinho tá meio triste. Bota naquela, aquele bebedouro de passarinho e acaba sendo ótimo. Eu gostei bastante, né? Como eu disse, estou usando. Nesse tempo aí de chove não molha. Não molha bastante. E espero que para vocês também dê certo. É outra coisa que a gente pode usar para doenças respiratórias, que é uma coisa que deixa a gente muito preocupado com nossos animazinhos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi breve, mas mais informativo. E mais uma opção aí para a gente combater essas doenças que deixam nossos animais dodóis. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!